Bom, essa é a placa da DBL6000, foi feita em fibra, já tem os jumpers que a gente fez por cima, vamos ver aqui, então não tem mais aqueles jumpers, já está direto na placa, são 6 transistores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada lado do positivo e negativo, muito boa qualidade, foi testada já, serve certinho no dissipador, é uma placa muito boa, então está disponível agora, mas tem poucas peças, tem só 3 disponíveis.